É, então, Walter, eu estava comentando isso hoje de tarde no grupo do ABE, pelo seguinte, o que está acontecendo? As pessoas, elas com 14 dias, elas já estão se sentindo bem, quem pegou o vírus, quem pega o vírus com 10, 11, 12 dias já está se sentindo bem, com 14 dias acha que já cumpriu e volta para a rua, só que volta para a rua, volta infectando quem não está infectado. Aí é que está o problema, são essas pessoas, são os assintomáticos e mais essas pessoas que se curam e voltam para a rua achando que estão curadas, quando na realidade não estão. A pessoa só está curada, esse ciclo desse vírus, Walter, é de 21 a 28 dias. O IgM só dá negativo a partir do 21º dia. Então, você está se sentindo bem aqui com 10, 11, ou 12, 13 dias e volta para a rua, como aconteceu com um amigo meu, que é dentista, como aconteceu com um médico, voltando com 14 dias para voltar a enfrentar o vírus de novo em hospital e não sei o que. Então, na realidade, essas pessoas, elas estão contaminando as pessoas sadias. E tu imagina isso dentro de casa, porque o cara com 14 dias, ele se considera bom, pronto, acabou o isolamento. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a minha atendente. Ela se isolou por 14 dias, depois de 14 dias, ela foi lá abraçar a família todinha. A família inteira pegou, cara, na casa dela. Então, o ciclo do vírus é 21 dias a 28. Então, com 21 dias, você tem que fazer o exame, o teste, para ver se o IgM está negativo e o teu IgG está positivo. Porque se não tiver, tu vai ter que esperar até o 28º dia. Eu vou te passar aqui o negócio. Obrigado. 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 Obrigado.